Todos pais, outros pais podes tu também dizer só outros pais Todos pais, outros pais podes tu também dizer só outros pais como seja tudo o seu pai podes tudo também dizer só outros pais Como estás, como estás, pode escutar bem o Jesus, como estás? Como estás, como estás, pode escutar bem o Jesus, como estás? Se esse povo destemindo, sou dos círculos de Jesus, meu amor de Deus é humilde, lá pela rejeição da luz, meu amor de Deus é humilde, o poder da voz do céu, ou de escutar bem o Jesus, como estás? Como estás, como estás? Como estás, como estás, pode escutar bem o Jesus, como estás? Como estás, como estás? Podemos não fazer dizer sobre os pais Com vocês a vez por nós Vamos para o que eu te pede Com que eu te clarei com Parte a visão do céu Com Jesus maravilhoso Conformando aos outros lá A meiaza é pra dizer sobre os pais Os pais, os pais Podemos não fazer os pais Lindo um sal Podemos não fazer os pais Nós cegamos com todos os pais Nós cegamos com todos os pais Nós cegamos com todos E cegamos com a ば Spinho Com a ilusão Cegamos com a ilusão Até o século, até o século 29 de abril Você gosta de um homem, você vai ali Mas enquanto, dessa população Eu não vou mais, eu não vou mais 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 Vai estar em começo a partir das quatro da tarde, a partir das dezesseis horas. Grande concentração evangelística na próxima 29 de abril. Até pouquinho, dezesseis horas, vai estar com a gente. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Convido a você e toda a sua família para uma grande concentração evangelística a partir das dezesseis horas, aqui na Praça 29 de abril. Você e sua família, quem está com a gente, participando e sendo abençoado, você e família, a partir das dezesseis horas. A igreja evangélica, a igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. E Deus os abençoa aí. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família para estarem com a gente. A igreja evangélica, a igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica, a igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. O nosso coração, nosso coração, nãoickingo você e a sua família. A igreja evangélica de Timóteo, convida você e a sua família. Onde Deus vai virar A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando Onde Deus vai virar A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando Onde Deus vai virar A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, a assembleia de Deus, convida você e sua família para estar encontrando A igreja evangélica, 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 a igreja ev a igreja vai estar com a gente vai com a sua família ouvir a pregação da palavra de Deus com certeza abençoará a sua alma, o seu coração com certeza a sua vida nesse dia abençoará a sua alma abençoará 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 Vem por hoje o dia de mar A teus pés é o meu abrigo Como o povo sai do amor Sobre o dia o dia do Cristo Vem por quando eu te dou Toda minha nova direção Neste mundo de amor A igreja no Zé, a segunda dia de 18 Querida você e sua família Vai estar com o Luz A partir das 16 horas Aqui na Passa 29 de Abril Grande Conselhação Evangelística Você é o nosso convidado Música Vem por quando eu te dou 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 A igreja é um género mais segredo. 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 Amém. 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 Amém.